É muita satisfação, muita alegria, confesso que cada cidade tem sua particularidade, cada evento tem a sua particularidade e a gente assim, tinha uma esperança de que pudesse elevar o nível do rodeio da festa de peão de alto gás, mas nunca imaginávamos, por exemplo, que chegava a esse nível. Então assim, a gente está muito feliz porque a gente teve recorde de público, casa lotada todas as noites, hoje ainda é cedo e a casa já está lotada, já vai bater recorde público também. Então assim, agradecer a todos os envolvidos, não poderia deixar aqui passar em branco, ao prefeito Claudinei, a nossa vice Angelita, ao secretário de administração Hugo, do meio ambiente, o nosso secretário Matheus e o nosso secretário Chalita, que é da pasta dele o evento. Dizer assim que a gente está muito feliz, muito agradecido pelo convite, por acreditar no nosso trabalho e saber assim que tão satisfeito. E eu quero dizer que erros acontecem, a gente tem falha, tem muito a aprender, arrumar a casa, para se Deus quiser voltar em 2024 e fazer uma peça ainda maior. Porque Alto Garça agora estava aqui, agora está aqui em cima. Agora é só colher os frutos. Bom, agora daqui a sua equipe sai para qual cidade? Nós vamos para a cidade de Itiquira, já vamos desmontar amanhã. Na segunda-feira já tem que montar lá no Itiquira. Na outra semana, de 6 a 9 de setembro, vamos estar na cidade vizinha de Pedra Preta, aproveitar para convidar todo o pessoal da região, aonde vai ser toda de portões abertos também. Quatro noites de shows nacionais, né? E dizer assim, que a gente não para. E aí vem na sequência vários shows isolados, e para ver se a gente consegue chegar no final do ano com um dever cumprido. E aí vem na sequência.